É a primeira vez que toco no festival, mas como é óbvio, todos os anos venho ver o Prémio Jovens Músicos, pelo menos, e os músicos são incríveis e gosto muito. Tenho muitas expectativas em quanto ao concerto da noite, acho que vai ser um concerto espetacular. Estou a acabar agora a licenciatura, estou no terceiro ano de licenciatura em saxofone na Escola Superior.